A incerteza política resultado das eleições de domingo em Itália parece não ter afetado os mercados financeiros. Esta segunda-feira as bolsas europeias fecharam, na sua maioria com ligeiras subidas. O euro manteve-se firme face ao dólar e o petróleo subiu mais de 2% devido à expectativa de quebra de reservas nos Estados Unidos da América. O analista financeiro Guido Gianacari justifica que o principal medo dos mercados era voltar às urnas novamente em junho ou em outubro. Em vez disso, parece que vão encontrar uma solução, haverá estabilidade, haverá um governo. Mas estamos em Itália e temos governos muito curtos. A contribuir para acalmar os mercados, os juros da dívida pública da Alemanha há 10 anos recuaram 3,4 pontos, resultado do anúncio do SPD no domingo. O Partido Social Democrata Germânico aprovou um governo de coligação com a CDU de Angela Merkel.